Bom dia família, bom dia crianças, eu sou a professora Giane do Instituto Anjos Solidários, não sei falar pra cantada, da turma do MG1A. Tudo bem com vocês crianças? Eu espero que vocês estejam todos bem. Com a professora Giane está tudo bem. A professora está com muita saudade de todos vocês e hoje eu trouxe uma vivência bem legal que é a história da netinha e o seu avô. A professora vai contar essa história utilizando as mãos, tá bom? Então chama a mamãe, chama o papai, chama quem estiver aí na casa de vocês para ouvir a nossa história de hoje crianças. Então vamos lá ouvir a história da netinha e o seu avô. Era uma vez uma netinha que morava em uma casinha bem no alto de uma montanha e o seu avô que morava do outro lado de uma montanha. Um dia a netinha resolveu ir visitar o seu avô, porque ela estava com muitas saudades. Então ela abriu a porta, saiu de casa, fechou a porta e ela foi lá na casa do seu avô. Então ela desceu a montanha, subiu a montanha, desceu a colina e subiu a colina. Aí ela chegou na casa do seu avô, bateu na porta, toque, 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 toque. Bateu outra vez, toque, 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 toque. Novamente ela bateu, toque, toque, toque. Onde está o meu avô? Será que ele foi na praça? Não, ele não foi na praça. Será que ele foi na farmácia? Também não foi na farmácia. Eu não sei onde está o meu avô. Então ela resolveu voltar para casa. Desce colina, sobe colina, desce montanha e sobe montanha. Então ela chegou na sua casa, abriu a porta, nheque, entrou dentro de casa, fechou a porta, nheque. No outro dia, seu avô também resolveu ir visitar a sua netinha, porque ele estava com muita saudade. Então, ele abriu a porta, nheque, saiu para fora, fechou a porta, nheque, e foi lá o seu avô na casa da sua netinha. Desce colina, sobe colina, desce montanha, sobe montanha. E ele chegou na casa da sua netinha, bateu na porta, toque, toque, toque. Outra vez, toque, toque, toque. Novamente ele bate na porta, toque, 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 toque. Onde será que está a minha netinha? Será que ela foi para a escola? Não, ela não foi para a escola. Será que ela foi na sorveteria? Também não foi na sorveteria. Onde será que foi a minha netinha? Eu não sei. Então, o vovô resolveu voltar para a sua casa. Desce montanha, sobe montanha, desce colina, sobe colina. Então, ele chegou na sua casa, abriu a porta, nheque, entrou para dentro de casa, fechou a porta, nheque. No outro dia, o vovô estava com muita saudade da sua netinha. E a sua netinha também com muita saudade do seu avô. Então, eles resolveram, ao mesmo tempo, um visitar o outro. Então, eles abriram a porta, nheque, saíram para fora, fecharam a porta, nheque. E foram os dois, um visitar o outro. Desce montanha, sobe montanha, desce colina, sobe colina. E os dois se encontraram. E a netinha falou para o seu avô. Ai, que saudade, vovô! E o vovô falou para a sua netinha. Que saudade, minha netinha! Então, os dois se abraçaram, se beijaram, conversaram. E eles ficaram muito felizes. Aquela tarde foi muito maravilhosa. E eles conversaram muito, se divertiram muito. E depois que eles conversaram, passearam e se divertiram, eles resolveram voltar para as suas casas. Então, a menina foi para a sua casa lá no alto da montanha. E o seu avô também voltou para a sua casa lá no alto da montanha. E eles desceram a colina, subiram a colina, desceram a montanha e subiram a montanha. Chegando lá, abriram a porta, nheque. Entraram para dentro, fecharam a porta, nheque. E ficaram lá. E aquele dia foi o dia mais feliz da netinha e do seu vovô. Eles conversaram muito, riram bastante e ficaram muito felizes. Eles passaram uma tarde maravilhosa. E aí, foi então que eles se despediram e eles ficaram muito felizes. E essa, crianças, foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau.